Oi, eu sou a Agnesa e esse é o canal Alexandria 21. E continuando com as aulas de matemática básica, agora a gente vai ver operações com os números inteiros, né? Que os números inteiros têm valores positivos e negativos. Então, aqui a gente vai ver como que trabalha com eles, né? Então, assim, as pessoas têm muito forte na memória que positivo com positivo dá positivo, negativo com negativo dá positivo, e positivo com negativo dá negativo. Mas essa regra que as pessoas têm decorada, na verdade, é para a multiplicação e divisão de números inteiros. Quando a gente fala de adição e subtração, a gente tem que lembrar da reta numérica. Então, como que funciona isso pensando na reta numérica? Então, você pegar aqui a reta numérica e aqui tem o zero. E aqui tem um, dois, três, e por aí vai, né? Aqui tem menos um, menos dois, menos três, enfim. Quando a gente quer pensar numa adição, né? Ou subtração de números, se a gente pensar porque a gente está acostumado, que são os naturais, né? E os positivos, né? A gente consegue fazer tranquilamente. Um mais dois é três. Só que quando envolve números negativos, já fica uma confusão. Um menos dois. Pera, o que vai dar isso? Então, uma maneira mais fácil para lembrar é pensar em movimentações na reta numérica. Foi uma forma que eu consegui entender melhor quando eu estava aprendendo, eu comecei a pensar dessa forma e foi o que me ajudou. Então, vamos supor que eu queira, né? Fazer essa operação. Um mais dois. Ou mais um mais dois, né? Que um é positivo, quando não tem sinal é positivo. Então, um mais dois é três. Então, vamos pensar aqui no número um. Eu estou no número um, no número um, e eu vou adicionar mais dois. Eu vou parar no três. No mais três. Então, a gente faz isso, né? Há tanto tempo que a gente não precisa parar para pensar nessa questão da reta numérica. A gente só faz a operação porque é o que é mais natural de se fazer tranquilamente, sem pensar em nada, só vai no automático. Um mais dois, três. Mas pensando nessa questão, né? Você está no um e você vai andar dois positivamente. Sempre que estiver pensando em positivo, é para a direita que aumenta. Então, se eu fizer, no caso, um menos dois, eu vou estar aqui no um. Agora, eu vou fazer até de outra cor. Eu estou aqui no um. E eu vou andar menos dois, né? Então, eu vou andar para o lado esquerdo. Vou andar um, dois. Então, eu venho parar aqui no menos um. Então, um menos dois é menos um. Eu estou no um e eu andei menos dois para trás. Uma outra forma de pensar é quando tem um positivo e um negativo, o sinal da operação final vai ser o do número maior. Então, aqui no caso, um menos dois. Você sabe que vai ter uma operação de subtração. E aí, você está confuso ou confusa se a resposta é um ou menos um. Bom, o que tem... O maior número, né? É o dois e o sinal dele é negativo. Então, a resposta é ser negativa. Então, pode ser uma forma de lembrar. Mas eu acho que pensar na reta é a melhor maneira de fazer o cálculo, né? Então, quando você pensar para números maiores, vamos supor aqui 50 menos 60. É uma diferença, né? Um tá positivo, outro negativo. 50 menos 60. Se fosse 60 menos 50, era muito fácil de pensar. É 10. 60 menos 50. 10. Mas eu vou pensar no 60 menos 50, primeiro aqui, vou até pôr. 60 menos 50, na reta. Então, você imagina a reta numérica, do 0, 1, 2, 3, até chegar no 60. Se eu faço 60 menos 50, quer dizer que eu estou andando 50 para a esquerda. Então, eu vou parar no 10 positivo, né? O que a gente escreve normalmente só como 10. Então, 60 menos 50, quer dizer que eu estou andando 50 para a esquerda. Então, eu vou parar no 10 positivo. Já o 50 menos 60 é a mesma ideia. Então, eu estou no 50, eu vou andar 60 para trás. Só que o 60, ele é maior do que o 50. Então, eu estou no 50, eu vou andar 60 para trás, eu vou chegar no 0 e ainda vou passar 10, né? Então, é menos 10. Então, 50 menos 60 é o 50 menos o 60 andando para a esquerda, digamos assim. Ou, da outra forma que eu falei, é pensar qual o sinal do maior número. Então, o maior número é o 60, o sinal dele é negativo, então, essa diferença vai dar um valor negativo. E aqui, 60 menos 50, o maior número, que é o 60, ele é positivo. então, a resposta vai ser positiva. Então, tem essas maneiras de pensar. Outra forma para entender melhor isso da reta numérica e das operações, até para poder pensar melhor, como eu já falei, e eu acho que eu já falei em algum vídeo, não sei, é pensar em elevador, né? Então, no caso. Então, pensando no elevador, a gente tem que o térreo é como se fosse o zero, em alguns elevadores, até em vez de T, está escrito o zero. aí tem o primeiro andar, tem o segundo, terceiro, o quarto, o quinto, depende. E tem também para baixo alguns prédios, né? Tem o subsolo 1, o subsolo 2, né? E eles são menos 1 e menos 2. Então, para pensar na alteração, talvez em vez de pensar na reta, seja mais fácil pensar nisso do elevador, como que funciona, né? Então, deixa eu ver lá, menos 1, não, menos 2, mais 3. Então, eu estou no menos 2 e eu vou subir 3. 3. Eu vou parar no 1. Então, tem uma outra forma de conseguir pensar sobre isso, dos números, né? Inteiros. Aqui, uma outra forma de ver as operações, né? Quando a gente faz menos um número, menos o outro, é a mesma coisa que eles menos sendo somados, né? Então, menos 4, menos 3, é a mesma coisa que menos 4, mais, menos 3. Então, aqui é menos 7 e aqui é menos 4, mais o menos 3, né? A gente vai estar mantendo isso do sinal. Menos A mais B é igual a B menos A, né? Só inverteu a ordem aqui. E um número menos um número negativo, é a mesma coisa que a adição deles. aqui tem os exemplos numéricos, né? Menos 3, menos 17, que eu já fiz o exemplo aqui. E menos 19, mais 4, a mesma coisa que 4, menos 19. E a parte de multiplicação e divisão com números negativos e positivos acaba sendo mais fácil do que a subtração e a adição para muitas pessoas, porque é só lembrar de sinais iguais dá positivo, sinais diferentes dá negativo. Então, menos com menos dá mais, mais com mais dá mais e menos com mais dá menos e mais com menos dá menos. Então, multiplicando, dividindo negativos, né? Então, exemplo, 7 vezes menos 5 menos 35. Porque o 7 é positivo, 5 é negativo. Aqui, como a gente viu, sinais diferentes vai dar negativo. Para divisão, a mesma coisa. Então, era isso que eu tinha para falar nesse vídeo, esses exemplos que tinha para dar, esse assunto para ser tratado, para dar continuidade na parte de matemática básica. espero que vocês tenham gostado, qualquer coisa deixe nos comentários e até a próxima. Na descrição e no comentário fixado de todos os vídeos eu coloco um link que leva vocês para vários outros links que tem os cronogramas de estudos que eu vendo, tem também uns templates notion que eu preparei para organizar os estudos e também a rotina e agora eu criei um material que tem os links separados dos melhores canais do YouTube, os melhores sites para estudar de cada disciplina. Então, você que usa a internet para estudar esse material é muito bom. e aí